Vida amargurada Quando eu viro meu boné pra trás Eu viro uma máquina Você lembra desse vídeo? Do Stallone e Cobra Lembro, lembro Que ele tirava a queda de braço É um filme antigo Dos brucutu lá Os cara era grandão e ele dentro da carreta fazendo Queda de braço assim ó Tinha uma maquininha né Ele falava quando eu viro meu boné pra trás Eu viro uma máquina Eu vou dar uma porrada Alan estava pancando Alan estava pancando transeuntes Querido não Porque querido é coisa de boiola Vai Alan Começa esse trem aí Fala pessoal unidos pelo Não dá certo isso aí Tu fala galera do nidos pelo agro Fala galera do nidos pelo agro Estamos aí no último vídeo de hoje No último vídeo de hoje No último vídeo dos inscritos Gravamos três pra vocês seguidos Porque aqui a gente não tem muito tempo Então a gente tem que vir gravar de lote Lote fechado Fordismo Por dia de montagem Vai E é isso aí pessoal Vamos partir pra mais um vídeo aqui né Vitor Vamos partir aí Vamos ver Galera mandou Já sabem quem quiser participar Manda no direct do meu Instagram Lá vou deixar aqui na descrição Segue a gente lá no Instagram Top mesmo pessoal Os vídeos de vocês E a gente tá gostando muito aqui de assistir Dá um pouquinho mais de trabalho pra fazer Do que os vídeos comuns Dá Porque você tem que pegar nome por nome Vídeo por vídeo Mas vale a pena Porque é um vídeo que a gente tem essa interação aí com vocês E é muito legal Tá? Então curte, comenta, compartilha Pra dar aquela força, aquela moral E... Bora pro vídeo Achei que eram unidos pelo ar É, no final É, no final Ai, ai Olá Eu te falei que ontem eu fiz sorteado, cara Ah, duvido se você ganhou alguma coisa Ganhei na Secred Eu falei, pô, teve aquele eventinho, né Que eles chamaram a gente Aí eu dei meu nome lá e sortearam, né Aí o que que sortearam? Eu falei, pô, ganhei uma caminhada, né Pelo menos uma coisa mais valiosa, né Aí vem esse daqui, ó Com o Camar Máquinas Sabe? Ah, com esse nome aí Aí, ó Tem um... Moleque, tem um rosa aí, amor Põe a linha aí Rosa só? Só tem dois, né Ah, bom Vídeo da João Não, mas não Patrocina a gente, então Que galera Você tá macho mesmo, hein Meu cabelo tá uma bosta Eu vou colocar aí Vai Agora vamos apresentar esse negócio Vai, agora vamos apresentar esse negócio Concorrência aqui, ó Tá no fight Não que a Valtra não me deu boné Eu ganhei já da... 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 Do... 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 Da João Do... De... Jaudeu E aí, galera Galera, se você quiser ser o próximo aparecer aqui no canal, mande o seu vídeo aí no meu Instagram que tá aparecendo aqui em cima, viu? E curta esse react aí, quem sabe vocês não vão ser o próximo aparecer por aqui. Valeu aí, Unidos pelo Agro, bora pro vídeo. Lucimar Casagrande, salve Lucimar. Fala pessoal do Unidos pelo Agro, você vê que estão até inscritos, estão novinhos aí, parreira, pulverizando a parreiral aí, ó. Aí pulveriza mesmo, hein? Cara, mas essas... Deve ser um fungicida, né? Porque, tipo, não tem folha, não tem nada. O que é isso aí? Assim, olhando eu não sei, né, mas... Deve ter muito problema com fungo, né? Porque quem produz fruta sempre tem muito problema com fungo. Deve ser uma calda bordalesa. Passando um comet, um flint ali, ó. Os caras começam a se supor que o cara tava... Cala a boca, né? O cara tá passando o extrato piroleoso. É, o extrato piroleoso ele tá passando aí, ó. E você que não usa o extrato piroleoso na sua... Na sua lavoura. Por favor, utiliza o extrato piroleoso como na sua rio aqui, o parreiral me rouba dele. Satisfação e garantia. Com certeza esse trator também é mapeado pela digital power. E foi vendido pela Usadão Máquinas. Usadão Máquinas vendeu esse trator pra ele. Samuel Silvio. Ah, louco, hein? Puro merchan. Não reze por uma vida fácil. Reze por forças suportar uma leva difícil. É um pequeno acento. Tá gravando, tá gravando? Tá gravando, anteriormente. O Edzinho aqui, o trabalho, essa coisa vai ter pra resolver. Passar por cima do trator. Vou colocar ela aqui agora. Vamos ver o que é que ela vai fazer. Tem um raqueiro ali, ó. O patrão é aquele lá, ó. Aquele cidadão aí, ó. É o raqueiro e o patrão. É, rapaz, ele tá preocupado com o adubo, que eu não chamo ali. Ah, mas tá caro, né? Tá mais caro. Tá com a plantadeira. O adubo tá tão caro que custa mais caro que a plantadeira que ele moeu ali. Jason Martins. Salve, Jason. Amo o que faço. É isso aí, Jason. Olha aí, galerinha, unidos pelo arco. Olha aí, Alain, ó. Amarelão. É, 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 é. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Aí é do time, né, filho? Olha lá. Mateu no peito. Pioca. Ó, ó, ó. Brincadeira, pessoal. De onde ele também é muito boa. É a concessionária que não é legal. Dá uma olhadinha no calcário. Chega o rei. Faz poeira aí. Aí, ó. Vou ver os adorzinhos da jaca. E vambora. Tchau, obrigado. Tchau, obrigado. Boa. Dia Vesson. Davison. Davison. Silva. Fala, galera do canal Olímpico. Fala. Propriedariação no café, ó. O que ele falou que tá fazendo? Tá, velocidade, tá, pente. O que ele falou que tá fazendo? Não sei o que no café. Não sei o que no café. Muito barulho. Ah, tô vendo a prova. Não vai atrapalhar o som desse povo aqui, não? No som da nossa voz? Sei. Não sabe? Pode estar. Não sabe. A marca que o Alain gosta. Qual é a que eu gosto, gente? É a que é boa. Eu falo pra vocês. Sonhos eróticos. A noite, assim, às vezes é... O Victor não tá falando pra vocês, mas já tá quase querendo amarelar tudo aqui. Tá, amarelar. Os grandes agora, o trator bão, vai vir tudo amarelo. Esses azuis aí, vai tudo sumir embora. Tudo embora. Essa marca de trator azul aí, ela não dá nem moral pra nós. Não dá? Não, só dá dor de cabeça. Vou comprar o Valtra aí. Só tem um problema. O dia que você comprar o primeiro Valtra, não vai querer outro? Não vai querer o outro, entendeu? Aí já vai com o CVT. Por mais que eu plante laranja, entendeu? Vou pegar um trator 200 cavalos. CVT, ué. Nem passa no meio dessas... Vai maior. Só pra ter o CVT. A economia de combustível no longo prazo não fez isso. Compensa o espaçamento maior, entendeu? Cara, obrigado aí por mandar aí a cultura de café. Gosto muito, entendeu? E se meu pai estivesse aqui, a gente sentava junto pra ele falar dos cafés pra gente. O pessoal gostou da presença do meu pai naquele vídeo da Geada. Exatamente. Luiz Rodrigo. Salve, Luiz. Quando o corpo não aguenta o que a moral sustenta. Não vi. Já foi. Tá. Vamos lá. Tem tentação de mamona. Já passou, Fih. Tenho aqui mostrar pra vocês aqui, no centro-oeste da Bahia, uma irrigação de mamona. Uma irrigação de mamona familiar. E essa eu nunca tinha visto. Mamona irrigada. Realmente eu quero destruir as mamonas. Antigamente tentaram plantar aqui, né? Um pouco de mamona. Sabia que plantaram um pouco na fazenda? É? Onde plantaram, até hoje é um inferno de sair mamona. E aqui na profissão, né? É, uma coisa assim. Mas o que que eles usam nesse negócio aí mesmo? Não, acho que é pra óleo, né? É, tem óleo de mamona, né? Colocando estilingue as mamonas. Produzindo mamona. E o nosso método de... Mas a mamona só produz bem quando você não planta. Aí nasce pra tudo que é lado. Tudo, né? Você planta qualquer coisa assim. Nasceu no mato, tá desse tamanho. Mas você planta, puta, não vai. É uma merda. É, um milho no meio das carreiras. Assim a gente economiza muito questão de molhação. Porque a mamona, ela enraiza muito no chão. Ah, você entendeu o que ele fez? A irrigação não tá no pé da mamona. Ela tá no mínimo. E aí ela enraiza. E o milho tá no plantão, sendo plantado dessa forma. A irrigação sendo feita dessa forma, assim. Enriga duas carreiras. Duas carreiras de mamona. Por vez. E por junto a gente já planta um milho pra poder... Tá certo. Um milho pras galinhas. Certo? Valeu. Valeu, valeu, cara. Obrigado por mostrar aí pra gente uma coisa diferente ainda. Não tinha aparecido. E como que é a colheita da mamona, hein? Sem manual, né? Manda pra gente. Quando eu tiver, manda lá no meu Instagram que eu coloco um vídeo dos inscritos. Parte 60, algum desses aí. 67. A certeza que tem é que vai ter Velozes Furiosos, Playstation e vídeos dos inscritos. Vídeos dos inscritos. Elton Micho. Vai ter montanha. Michel Wicks. Wicks. Vai ter montanha. Vai ter montanha? É. Certeza que vai ter morro. A terra nós já sabe Porque é de barro grudento Então é de montanha mesmo É a galerinha do vermelhinho Paulo Henrique Fala menino do canal Livros pelo Agro E aí Alan E aí Vico E quem está falando Paulo Henrique Paulo Henrique aqui da região Olha como que é plane Você viu Você viu que é Paulo Henrique Não é Paulo Schneiders Aí já fica plane E esse aí temor Esse é Paraguai Mas é brasileiro Brasileiro Que máquina doida é essa aí Então ele vai falar É Bayer O que tem a ver a Bayer Ah deve ser coisa dificilmente Na região de Alto Paraná Paraguai Então tem um Alto Paraná aqui também Nossa região tem Alto Paraná Parece que ela está empinando o plano O ar estado Tem vinho formando para chuva A máquina é uma TR-88 Duplo rotor Essa máquina tem a possibilidade De colher até duas variedades Ao mesmo tempo E ela tem sistema de pesagem Embutido Sistema de umidade Embutido E sistema até de rendimento Pesagem Umidade E rendimento É uma máquina Reimportada De acordo com o pessoal da Bayer É que também o Paraguai Ele consegue a importação Muito mais fácil Que a gente A galera do Paraguai Sabia? Sim Mas é que eu estou achando Que é a questão De estão colhendo para as sementes Porque ela consegue Colher duas variedades Aí pessoal O pessoal da Bayer Com a TR-88 Duplo rotor Fazendo colheita de testes Aqui na região do Paraguai Para saber o quanto Que deu para a ilha Mas a pesagem De cada mil grãos É bacana Muito bacana É um negócio diferente E quando tiver coisa diferente Palma pra aí Gostei Eu presenciei uma máquina Que eu não posso falar o nome Que é Segredo Então será que a gente Podia estar mostrando esse vídeo Que é algum segredo? É lá no Paraguai né? É um processo internacional Mas eu vi uma aqui Com parceria com a Bayer também Só que era de uma marca Que eu não posso falar E tinha esse sistema também De pesagem e tudo Nessa viagem que eu fiz Para Campos de Jordão Eu fui lá no Pico do Itapeva Que tem mais de 2 mil metros De altitude É um dos lugares Mais altos do Brasil né? Aí eu subi lá Com a caminhonete Bem no topo Tava um carro Sabe toda aquela Aquela coisa Para disfarçar Tem um nome aquilo lá né? O carro é Camuflagem Camuflagem O carro todo camuflado Aí eu não sabia De que marca era Aí eu perguntei Pô o que vocês estão fazendo Que marca é esse carro? O cara Não posso falar É segredo Tipo o segredo da marca Mas era uma caminhoneta? Não, era um carro É? É Mas ele me falou Ruander Ruander Bueno Por que que você não meteu a mão Nos adesivos E rancula? É Eu vou ver isso aqui Fala galera Do Unidos pelo Agro Aqui Ruander Bueno Terrebouças Paraná Preparo Preparo da terra E plantio do milho Para silagem Aí Tamo aí TELES 35 2007 Esse que é Turbinado Esse é o TEL Turbinado Turbina grade 16x26 Esse é um motor bom O Iveco O pior do meu é o Iveco Tamo aí terminando Fazendo os arremates M4, M5 É Iveco E em cima Para casa Beleza Valeu Você acha que o turbinado Ele chega no 100 cavalos? Chega Tem o TEL Até 100 Zaqueu Ferreira Muda a rodagem E a reprogramação Do motor É Ué Que trator que é esse? É massa Ou é do exército? Essas coisas Plantas aí Tá muito bem explicado É Uma dona bruta Que trator é esse Que ainda não quis viver Então eu não sei Que trator é esse É o Vion Deer Mas não tá com o cara É o Vion Deer É o Vion Deer, né? Mas não parece tipo Um masque que pintou De De Vion Deerzinho Mais antigo Julho Aulínia Aí colhendo café, né? Café do chão Tem uma máquina dessa lá Aquela que ele mostrou Que tinha duas, né? Que uma tá vendendo, né? Uma tá vendendo Usadão, máquina Usadão Quer fazer uma O cara não para Publicidade não para Olá Se alguém tiver interessado Em comprar uma máquina Dessa Entre em contato Que a gente Temos duas Jefferson Jefferson Então E que tipo de terreno É o dele? Pelo sobrenome Já tem que começar A adivinhar Tem que adivinhar Não é Paraná Não é Mas você leu embaixo Não pode É só pelo sol Fala, galera Fala 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 Você acha que no Paraná Não tem um cascavel Ali? É que nossa região não é Nossa região não é Colou a água Aí, ó Trator Massa e 297 Plantadeira 9 linha Fazendo plantio No milho Safra 297 é 6 cilindros, não é? Eu acho que é 297 é 299 É, ó 6 cilindros Olha o barulhão Eu acho que o 299 é 6 cilindros E esse é só 6 cilindros O barulho de 6 caneca Não tem dúvida Puxa, tranquilo, né? Puxa Muito bacana Obrigado E esse aí? E esse aí? E esse aí? Qual que é o terreno dele? Não saiu o nome da terra embaixo? Deus o livre Você viu? A mulher já Obrigou ele a colocar foto com ela E escreveu Eu te amo embaixo Senão o bicho Não corre De Souza e Silva Desplantar as putas Falar Ninguém vai falar com o meu namorado, não Então, cara Achei estranho Porque Um cafezinho pequeno Normal o tamanho do café, né? Tipo assim Parece que Tá com uns 2 anos de plantado 1 ano de plantado Não parece? Desistiram? Valeu Tchau, obrigado Valeu Ah, galera Os operadores de escavadeira Você quer pegar um negócio desse pra operá-lo? Já Tem vídeo no canal Não acompanhei Mas é Manual do operador, vi Opera qualquer coisa Só não operei, sabe o que? Aquelas patrola Porque ainda não tive Eu quero ver aquele vídeo da Você tem o vídeo da cortadora de grama da Arjandir? Aquelas pequenininhas, né? Eu tô de relações cortadas Cortou a grama e cortou as relações Acabou tudo Mas Pacana Eu nunca operei Eu já dirigi pra carregadeira Assim, nunca operei Assim, de fazer serviço Já dirigi, assim Mas não Na água e na terra Eu já dirigi quase tudo Na água também? Na água também Mas na água é mais fácil, né? Esquilácio, barco É Tudo Agora só falta No ar também já pilotei avião Mas pouquinha coisa Só que o cara deixou eu dar uma Sério, né? É Só me pousei e não levantei Mas lá em cima é fácil É A hora que ele tá lá em cima Galera Se tiver Cair perto aqui da região de Maringá Que vem uma firme parafuso Pode ser o Alô Cuidado Corre Então galera Obrigado por ter mandado seus vídeos aí pra gente Né, Alô? Muito bacana Muito obrigado Mais uma semana produtiva Isso aí, galera Então Curte, comenta, compartilha Manda no meu Instagram lá Segue a gente E O que, Alô? Grava de lado Grava de lado Faquinha Valeu Pelo agro, galera Até a próxima E aí, Alô? Agora que encerrou o vídeo Vai querer colocar o bonezinho rosa aqui pra gente? Não vou não Mas coloca pra trás Você vai ficar tipo Se nem você falou Eu vou dar porradinha Não é minha praia não A pior da agenda aí Não pode não Você vai levar pra mulher isso aqui? Vou deixar quando ela vier Joana Dier Joana Dier Joana Dier Joana Dier Joana Dier Joana Dier Joana Dier